Olá, meus amores! Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos falar de 4 saias que estão super em alta nessa primavera-verão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, se inscreve e vem comigo! Em meus últimos vídeos, eu falei de 5 saias que estavam em alta nessa primavera-verão. E hoje nós vamos citar mais 4 saias que estão super em alta nessa primavera-verão. E a primeira saia que está em alta é a saia plissada. Aliás, a saia plissada, ela nunca sai de moda. Ela é uma saia atemporal. Então, vem ano, passa ano, ela sempre está na moda. Mesmo que ela não esteja em alta em uma estação ou outra, a gente pode usar livremente porque é uma saia atemporal. Ela é uma peça versátil que pode ser usada de diversas maneiras e pode se adequar a diversos estilos. As saias plissadas estão disponíveis em vários comprimentos. Desde saias de comprimento do joelho, midi e até saias longas. Escolha o comprimento que melhor se adequa ao seu estilo pessoal e à ocasião. As saias mais curtas são mais casuais, enquanto as saias longas são mais adequadas para eventos formais. Para um look elegante e atemporal, combine sua saia plissada com peças básicas, como blusas mais simples, uma camiseta branca ou um suéter neutro. Isso permite que a saia seja o destaque do visual. Cores neutras como preto, branco, cinza e nude são ideais para criar um look elegante com a saia plissada. Elas são fáceis de combinar e adicionam um toque sofisticado ao visual. Se desejar definir a cintura e adicionar um toque de elegância, use um cinto fino ou largo com a saia plissada. Isso cria uma sinueta mais marcada e polida. Tecidos leves e fluidos, como chifon e seda, são ideais para saias plissadas mais elegantes. Elas criam um movimento suave e são perfeitos para ocasiões especiais. Para um visual mais casual, você pode optar por tecidos mais pesados, como algodão ou tricô. A escolha dos calçados pode fazer toda a diferença. Para um visual elegante, saltos altos, como escarpão ou sandálias de salto firme. Agora, o tênis branco também pode ser usado para um visual mais casual e moderno. Experimente diferentes estilos de saia plissada. Além da saia plissada tradicional, existem outros estilos, como plissados metálicos, plissados assimétricos e saias plissadas com estampas. Experimente diferentes estilos para encontrar o que mais combina com você. O mais importante é você se sentir confiante e confortável em seu look. A elegância vem naturalmente quando você se sente bem consigo mesmo. Lembre-se de que a moda é uma forma de expressão pessoal. Então, não tenha medo de experimentar e adaptar essas dicas ao seu próprio estilo e preferências. O mais importante é se sentir bem com o que você está vestindo. A segunda saia que continua na moda é a saia de seda. A saia de seda é uma peça elegante e sofisticada que pode ser usada de várias maneiras para criar um look refinado. Estamos vendo muito a saia de seda no comprimento midi e longa, com um corte mais reto e sem muitos detalhes. A saia de seda em cores sutis e clássicas tendem a ser mais sofisticadas. No entanto, também é possível optar por cores vibrantes, desde que sejam combinadas com o restante do look de forma equilibrada. Para um visual elegante, escolha blusas ou tops igualmente sofisticados. Camisas de seda, blusas de renda, regatas delicadas ou blusas com detalhes elegantes são ótimas escolhas. Para um toque adicional de elegância, combine sua saia de seda com um blaze estruturado ou um cardigan de qualidade. Isso cria uma aparência mais polida e adequada para ambientes mais formais. Escolha o comprimento certo para você. Escolha sapatos que combinem com a ocasião e ao comprimento da saia. Escarpãs, sandálias de salto fino e sapatilhas de qualidade são boas escolhas para um look sofisticado. Como a saia de seda tem um tecido mais fluido, use lingeries adequadas para evitar transparência ou marcas visíveis sobre a saia de seda. Usar um shortinho é ideal para essa saia. Lembre-se de que a chave para um look sofisticado é a atenção aos detalhes, a escolha de peças de qualidade e a combinação adequada de elementos para criar uma aparência equilibrada e elegante. Adaptar essas dicas ao seu próprio estilo pessoal também é importante para se sentir confiante e confortável com seu visual. A terceira saia é a saia de godê. A saia de godê é uma saia atemporal. É uma peça clássica que possui uma sinueta em formato de sino, sendo mais ajustada na cintura e se alargando gradualmente em direção à barra. É uma peça versátil que pode ser usada em diversas ocasiões, desde eventos casuais até mais formais. As saias de godê podem ser encontradas em vários comprimentos, incluindo as saias mais curtas, as midi e o longo. Escolha o comprimento que melhor se adapte ao seu estilo pessoal. Como a saia de godê é mais volumosa na parte de baixo, é aconselhável combiná-la com blusas ou tops mais ajustados na parte de cima. Isso ajuda a equilibrar a sinueta e criar uma aparência mais elegante. Use um cinto fino ou um cinto médio para marcar a cintura e formar a sua sinueta. Isso realça a parte mais estreita do seu corpo e adiciona um toque de feminilidade ao visual. Escolha cores e padrões que se adequem à ocasião. Cores neutras como preto ou branco, tom pastel, são ideais para um look clássico, enquanto estampas florais e cores vibrantes são ótimas para ocasiões mais informais. E sem contar que as estampas florais e as cores mais vibrantes estão super em alta nessa primavera-verão. Use acessórios que complementem o estilo da saia de godê. Por exemplo, para um look mais casual, você pode optar por sandálias, tênis, botas ou até mesmo uma sapatilha. Para um visual mais elegante, escolha sapatos de salto alto e joias mais sofisticadas. O tecido da saia de godê pode variar de algodão a seda e outros tecidos mais luxuosos. Escolha o tecido de acordo com a ocasião ou com seu gosto pessoal. Tecidos mais leves e fluidos são ideais para eventos casuais, enquanto tecidos mais nobres, como seda, funcionam bem para ocasiões formais. Para adicionar interesse ao seu look, você pode experimentar com texturas. Por exemplo, uma saia de godê com couro ou renda pode dar um toque de ousadia ao seu visual. Lembre-se de que a moda é uma forma de expressão pessoal. Então sinta-se à vontade para adaptar essas dicas ao seu estilo e à sua personalidade. O importante é que você se sinta confortável e se sinta bem na escolha do seu look. A quarta saia é a saia longa reta. O max continua em alta, principalmente a saia sem muitas informações. Os longos ganham destaque especial esse ano. Em todo esse ano, né? Foram muito usadas no outono e inverno e seguem sendo muito usadas. Usar uma saia longa pode resultar em looks confortáveis e elegantes para diversas ocasiões. As saias longas vêm em diferentes comprimentos. Certifique-se de que a saia tem um comprimento adequado para sua estatura e preferências pessoais. Ao usar uma saia longa, tenha cuidado para não pisar na barra e danificar o tecido. Então escolha uma saia que não fica arrastando no chão. Certifique-se de que a saia esteja na altura certa para o sapato que você está usando. Para equilibrar a sinueta, combine com a saia longa com a parte de cima mais ajustada. Camisetas, blusas justas e regatas são boas opções para criar um contraste com a saia longa. Mas também podemos usar com uma camisa que fica lindo e sofisticado. Use um cinto para marcar a cintura e dar definição à sua sinueta. Isso é especialmente útil se a saia for reta ou fluida, pois cria uma cintura mais definida. Opte por cores e padrões que complementem o seu estilo e a ocasião. Cores neutras como preto, branco, marinho, cinza são versáteis e fáceis de combinar. Estampas florais, geométricas, podem adicionar um toque de personalidade ao look. A escolha dos sapatos podem fazer uma grande diferença. Sandálias, rasteiras ou com salto, tênis, sapatilhas ou até mesmo bota combina bem com a saia longa. Dependendo da estação e do estilo que você deseja alcançar. Lembre-se de que a melhor maneira de usar uma saia longa é adaptá-la ao seu estilo e à sua preferência. Seja criativa e divirta-se experimentando diferentes combinações para encontrar o que mais lhe agrada. E para encontrar a saia longa que combine com você. Meus amores, essas são as 4 saias a mais, além das 5 que eu já tinha citado. E se você ainda não assistiu as 5 saias, corre lá, eu vou deixar nos cards e na descrição. Vá lá, dá uma conferida. Essas são as saias que também estão na moda nessa primavera-verão. Eu espero que tenham gostado. E se gostaram, não deixem de curtir, se inscrever no canal e também compartilha com aquela amiga que ama usar saia. E é isso meus amores, eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.